Meu nome é Andréia Costa da Maceia Monofre, eu sou agente de controle de vetor. Eu soube do curso, me interessei bastante, me inscrevi e foram aulas muito proveitosas. A gente aprende a cortar moldes de calça, de blusa, de saia e a partir desses moldes a gente consegue fazer qualquer modelo. Consegue fazer vestidos longos, vestidos curtos, saias curtas, longas, das calças que faz bermuda, shorts, calça cigarrete, uma infinidade. Eu não vou fazer roupas pra mim, pra minha família, mas futuramente penso em fazer disso a minha renda. E se tiver mais curso eu quero fazer, eu quero aproveitar, sim. O que eu ouvi falar em relação a corte de costura, a moda, eu vou me inscrever. Consegui ser uma empresária da moda. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL